Moradores de Ribeirão das Neves que sofreram com a última chuva de granizo na cidade estão assustados com a notícia que terão as casas demolidas. De acordo com eles, os imóveis foram comprados há mais de 20 anos e muitos não tem outro lugar para morar. Ué, mas vai ser demolido e aí? E o povo vai para onde? Vamos lá ver isso aí. Ao retornar ao local onde salvou a neta de 4 anos e sobreviveu a uma enxurrada, Silvana se recorda dos momentos de pânico. Quando eu vi a água já dentro de casa, aí foi aonde que eu peguei a minha neta e fui para sair da casa. Só que quando eu abri o portão, a correnteza da água já estava muito alta, ela já entrou, inclusive até tirou o meu portão da carretilha e eu saí e não tinha para onde ir, eu não conseguia ir para lado nenhum, né? Aí foi aonde eu subi no poste com ela. Foi uma chuva de granizo no final de setembro que inundou a Avenida Bandeirantes no bairro Neviana, em Ribeirão das Neves. A avó e neta foram salvas com a ajuda dos moradores. Deus que ajudou. Porque até depois que passou, até eu imagino como que eu consegui subir o poste com ela no colo e ela é bem pesadinha, né? Então, foi Deus que me ajudou. Silvana teve vários ferimentos pelo corpo e precisou de atendimento médico. Mas a dona de casa diz que não recebeu assistência. Eu não tive, assim, acompanhamento, né? Que fala que é da prefeitura. Eu precisei retornar no hospital, mas foi com a ajuda de amiga. As medicações também foram compradas com a ajuda de amiga. Foi doações, né? Foi várias doações. E a minha neta, pelo momento que ela viveu comigo durante mais de uma hora, é aquele momento, né? De terror, foi muito ruim. Ela tem paralisia cerebral e em nenhum momento a gente não teve acompanhamento com a psicóloga. Depois da enxurrada, Silvana precisou se mudar. A casa dela e outros imóveis da rua foram interditados pela Defesa Civil. Ela se cadastrou na prefeitura para receber o aluguel social, mas ainda não sabe se será beneficiada. Já levou, já, né? Os meus dados, a minha ficha para a prefeitura. Mas, pelo que eu entendi, é que vai ver se eu estou no perfil de estar recebendo esse aluguel social. Até agora não recebeu nada? Não, não. Meu aluguel já vence agora dia 11 e até agora eu não tive um retorno em nenhuma posição da prefeitura. Segundo a prefeitura, as 14 casas foram construídas em uma área de preservação permanente e estão irregulares. Por isso, terão que ser demolidas. Mas os moradores garantem que compraram os lotes há mais de 20 anos direto de uma imobiliária. Nós ganhamos nomes de invasores. Eu não sou invasora, eu comprei, eu paguei. Residi aqui 21 anos. Criei meus filhos todos aqui, já são todos de maior, não tenho filho de menor mais. Marilei também foi obrigada a sair de casa e está morando em uma escola com o marido e os filhos. No dia da chuva, a Defesa Civil chegou e falou que nós íamos sair de casa só para uma limpeza do povo. Só que pegou nossas coisas no caminhão, levou para a escola e deixou-nos lá. Já tem mais de um mês que nós estamos na escola e fomos surpreendidos com a notícia que eles vão demolir nossas casas. Ela diz que pagou pelo terreno, que não tem para onde ir. Nós compramos aqui de um imobiliário, pagamos algumas prestações. Aí depois fomos pagar novamente, já tinha saído daquele local onde havia o escritório. Aí todo mundo lá falou que a imobiliária não havia lá mais. Aí eu fui na prefeitura várias vezes para legalizar aqui. Aí eles só me responderam que não era com eles. E isso há 26 anos atrás. Então por que eles não providenciou em tirar a gente logo no início? Só agora, depois de tudo construído. Eu não sei o porquê que ele quer fazer isso. Por quê? Nossa, a minha casa e de outros vizinhos aí não tem nenhuma rachadura, não tem nada. Na mesma rua, outros moradores que não tiveram as casas interditadas estão com medo. Karina teve o imóvel invadido pela água da chuva e perdeu tudo o que tinha. Ela cobra da prefeitura uma solução para o córrego que passa dentro do imóvel. Eu preciso que seja o que essa correção do brejo. A correção do brejo, eles dão uma resposta para a gente, porque eles alegam que a gente não pode ficar por causa do brejo. Mas também não tirou a gente, não tem necessidade de tirar, porque isso aqui é lote mesmo. Temos IPTU e dia. Então quero saber uma resposta da prefeitura. Porque veja bem, eles vão lá morar 30 anos atrás. Agora alegam que não é legalizado, porque lá na época então não deixou construir. Agora que constrói e quer tirar, difícil, né? A prefeitura de Ribeirão das Neves se informou que 12 famílias apresentam o perfil para o auxílio moradia. Disse ainda que elas estão sendo atendidas pelo serviço social e que já foram orientadas a procurar casas de aluguel para abertura do processo. A prefeitura esclareceu que paga o aluguel diretamente ao proprietário. A prefeitura de Ribeirão das Neves se informou que 12 famílias apresentam o auxílio moradia.